Salve, salve rapaziada do YouTube, Luquinha Mods, trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada E hoje mano, tô trazendo aqui um react, mano, de um vídeo aqui bem top Mano, eu não sei se isso aqui é o recorde mundial de kill, tá ligado? Mas, quando foi lançado, era, já faz um ano que esse vídeo tá no ar Então não sei se hoje é o recorde, mano, mundial, tá ligado? Mas, recorde aqui mundial de kill, de PUBG Mobile, beleza? Se tem outro recorde maior do que esse aqui, mano, vocês comentam pra mim aí, nos comentários E deixa o canal dele aí pra me reagir também, tá bom? Então, fique com o vídeo aí, que mano, o cara joga demais, sério, louco Então rapaziada, ele pulou aqui em Pochink, mano Pode ver que pulou ali uns 3 squads com ele Mano, o cara joga demais, velho Cê é louco, mano Cês vão ver aqui O cara joga muito, mano Eu coloquei meu headset aqui, mano Pra ficar com Pra ficar ouvindo o jogo, tá ligado? Ficar melhor pra vocês Parece que eu tenho um cara aqui na direita, eu acho Não, lá no triplex, tem um cara Cara, mano Cara, cara, cara de 12, mano Que levou só, acho que agora, viu? Tá cheio de cara em Pochink, mano Cara, tá metendo Tá metendo do louco aqui, mano Tá metendo do louco aqui, mano Na esquerda Tá cheio de cara, mano Todo canto tem cara, velho Tá cheio de cara, velho Mano, e o cara derruba Ele não quer saber não, mano Porque já manda na mesma, tá ligado? O cara não quer saber não, mano Manda na mesma, velho Pode ver que ele derruba e já finaliza no mesmo pente O cara tá de pistolinha esse aí, mano Ah, morreu 100 kills, menos Acho que é menos 1 kill O cara morreu pro fogo, mano Perdeu 1 kill E rapaziada, vou deixar o link do canal dele aí, mano Primeiro link da inscrição Se vocês quiserem ir lá Podem ir lá, beleza? Vou deixar o canal dele aí da inscrição Pra vocês irem lá, rapaziada E o cara tá metendo o louco ali, mano O cara tá metendo o louco, filho Debaixo E rapaziada, lembrando que esse vídeo aqui é de um ano atrás, mano Se vocês estão vendo aí os gráficos diferentes Poxinho que tá diferente É de um ano atrás esse vídeo, beleza? 53 Se não for enganado 53 O cara derrubou um, o cara tá Subindo nas costas ali Ele meteu o pé, mano Não tem que finalizar aquele, não Tava miadão aqui e correu Tá levantando, já clicou pra levantar lá Ah, deu tempo pra pular Pegou ainda 11 kills O cara tá metendo o louco, hein, mano 11 kills já Pegou a berril agora Oxi 11 kills ali, mano Passou pra 16 Não entendi isso aí, mano O cara tava com 11 kills ali E do nada Passou pra 16 kills 17 agora Oh, teve um Alguma coisa ali, mano Que ele cortou ali Não sei se ele bateu o bot Matou 5 bots, dá uma vez Só sei que de 11 kills foi pra 16 Matou mais um Derrubou ali É, não entendi, mano Essa parte aí, tá ligado? Tá ligado? Poxinho Do nada Apareceu aqui perto dos prédios Com 16 kills Fiquei sem entender isso aí agora Mas bora Tá com 18 Vamos ver Vamos ver se vai dar outro corte E subir pra 50 Já fiquei sem entender essa parte, mano Eu não sei se ele matou o bot Tá ligado? Pra ter matado o bot E não quis colocar Tem um cara duro ali Talvez seja amigo do cara Que ele matou agora Ó Mano, pior que esses caras Que ele tá matando Correu Mano, pior que esses caras Que ele tá matando Não é bot não É tudo play Até agora Isso que ele colocou Era play, tá ligado? Vamos ver aí, mano Ele derrubou ruim Não finalizou, não foi? Finalizou Finalizou 20 kills O cara finalizou na mesma, mano Ele não quer saber 20 kills 22 Tá ligado? Mas isso aqui era bot, mano Ele colocou Tá ligado? Tava com 20 kills lá Pareceu com 23 22 Matou dois bots agora Eu não sei porque Que ele dá o pau E aparece com 2 kills Do nada Tá ligado? Estranho Isso, estranho Estranho 26 kills Pior que ele pegou Esse carinha na mão Aqui, mano Tinha um derrubado Ele finalizou já Derrubou o outro O cara também tem muita sorte, mano É Como assim? Ó Achou outro, mano Como eu digo, mano Pra fazer isso aqui, mano O cara Claro que tem que jogar bem Tá ligado? Tem que jogar bem Ó Tinha outro na árvore dele Não conseguiu finalizar E outro tá tirando De longe nele Ó Ó O cara Ele tava moscando É tudo É tudo árabe Tá ligado? Mano Como eu falo A pessoa pra fazer isso aqui Tem que saber jogar, mano Mas também tem que ter Muita sorte O cara tá com 29 kills Tá rushando Os caras O cara não para Tá ligado? O cara vai rushando Calma aí Ah, não Vacilou o cara Ó Opa Pegou um Um nocado Outro nocado Ó, mano O cara tá pegando Muita kill de graça, velho Tá ligado? Tá pegando Muita kill de graça, mano O cara Muita kill mesmo Ó Mais uma Caralho Que ele colocou na tela Foi Ah 33 vivo E 33 kills Um milhão Escreto dele É Então, rapaz É, como eu falei, mano Tem que ter muita sorte Vê isso aqui, mano Porque, mano Pra achar 50 caras Numa play, mano Você tem que ser O bichão mesmo Vê o cara ali, ó Acho que é um botzinho Deitou Acho que não é bot não O cara deitou ali Pegou E o ganado, doidão Lola Cara Cara, esse filho falou, mano Lola O cara se aperreceu agora, mano A ganada nos pés, mano Tem cara na casa vermelha Ó o cara ali Puxou granada Tenta pegar na granada Errou Mano, e o cara não quer saber O cara ruxa de peito mesmo Tá ligado? Não é isso de ficar duro, não O cara ruxa É ruxando mesmo Ó o carro aqui É que eu tenho o carro ali Tá vindo Ó lá Derrubou dois Ah, o cara O cara vai finalizar, mano Tá nem aí, ó Ele só tem um rio Boa, puxou abrir rio E finalizou e completou Mano E o que você viu O cara só quer saber de kill, mano Só quer saber de pegar as kill, velho Só tava faltando um rio pra finalizar ali, mano E o cara Tá Pega Ó, tá vindo pela esquerda Aqui, ruxando aqui, mano Isso, deu mole Ele pensou que tava atrás de carro, mano Tá atrás de carro não, dude O cara pensou O cara tá doidão, mano Deu mole O cara tá na Passou aqui, hein, mano Ó, esse cara aqui Esse cara da esquerda aqui Jogava a mãozão, hein, mano Na moral minha O cara ficou de coxa do IV pra ele, mano 41 aqui Já deu o outro 3 de squad Rebola fogo Boa Vai pra cima Aí pegou bem lá, mano Matou no fogo Acho que pegou o último na granada, foi? Acho que foi Foi, foi Pegou o último na granada Ó, já tá ruxando aqui em outro Já, mano 45 kills, velho Pode ver, mano O cara Ruxa mesmo, cara, mano Mano E A estratégia de pegar muito kill Esse aqui mesmo, mano Ruxar, tá ligado? Mas é muito difícil você achar 50 e poucos caras aqui Que ele matou Tem uns carinha que é bom, mano Mas tem uns aí que é Que é botzão Tem um cara ali 47 kills Então rapaziada Comenta aí, mano Se vocês já viram mais play Mais kills que esse aqui, mano 53 kills que ele fez Record mundial de PUBG Mobile Há um ano atrás, mano Então comenta aí se vocês já viram mais play do que isso Alguém fazendo um vídeo Com mais kills que isso aqui E foto não tem como, mano Foto a pessoa pode editar, tá ligado? Quero ver a play aqui, mano A play insana Gravadinha assim Tá bom, rapaziada Caralho Olha o pé Eu não vi esse cara não Rapaziada, se vocês gostarem de vídeo como esse, mano Deixa nos comentários aí Qual vídeo vocês querem que eu reaja E traga pro canal aí, beleza? O vídeo Com muito aqui Com o engraçado Pode trazer pra aí Que eu reajo pra vocês, beleza? Se inscreve no canal aí Não se esquece não, mano O cara tá insano ali, mano Tem um rushando que eu tô ouvindo 48 kills Pegou 49 E você que era amigo do que tava em cima E o cara joga bem pra caralho Joga bem pra caralho, mano Não pegou na ganada, não Tem oito vivo ainda, velho Tem três caras ali, é isso? Se ela estiver de AW, mano Você Tá indo embora o cara O cara tá indo embora no carro, mano Tá metendo o pé, mano O do muro não saiu ainda não, velho Com certeza Esse cara aqui joga de iPad Pode prestar atenção Nas armas dele, ó Com certeza que é iPad Esse cara tá na frente, eu vi Já finalizou, mano Você tá vendo o cara O cara só vai finalizar, mano Tem nada aí Desse aqui agora Pegou É o squad completo, né, mano Squad completo Pegou mais um ali Tá atrás de levantar do carro Só tem um lá Tá de drop agora, mano E ele tá até finalizado Tá atrás do carro Tá atrás de finalizar Tá atirando no carro Pra ver se Finalizou mais um Ou foi dois? Acho que foi só um, não Tem mais um detalhe do drop, não Cadê o cara que não atira nele? Mano Mano Caralho Oxi, mano 53 quilos Tem mais quatro vivos Será que ele vai morrer? Rapaziada, eu não assisti a esse vídeo Vou falar a verdade pra vocês Cinquenta e três abates Não era cinquenta e três abates, não O que eu tinha falado? O novo cara tá vindo Três caras no carro Será que ele vai o Wi-Fi Se esporte? Derrubou um O cara tá vindo Um carro, mano O cara tá vindo Ah, o cara Pegou ele no carro Cinquenta e três abates Então, rapaziada, o vídeo foi esse, mano Deixa o likezão aí Compartilha com o amiguinho de vocês Beleza? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aí Comenta mais vídeos como esse E Comenta aí se vocês já viram Play com mais kill do que essa aqui, rapaziada Então até o próximo vídeo É nóis Fui